O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta quinta-feira para atender um chamado de captura de animal silvestre dentro de uma escola mais conhecida como Não Gosto de Você. Captura do animal mais conhecido como Longe de Mim. Segundo os bombeiros, quando chegaram na escola, a dona Lina Martelli, no bairro Santa Rita, encontraram a jibóia. Embaixo da escada, Lamonier. Graças a Deus que eu não fui subir essa escada, gente. Próximo a uma área com folhas e vegetação rasteira, os militares realizaram a captura do animal de forma segura. E aí é que vem o restante que eles escrevem para mim. E em seguida, soltaram a cobra no habitat natural. Onde é que é o habitat natural aí, minha gente? Olha lá, ele salta lá na região onde eu moro, rapaz. Hã? Eu não gosto de cobra não, Lamonier. Que conversa é essa? Hã? Não, quem gosta de cobra foi o Antônio. Foi o Antônio que fica mostrando direto aqui. Essa aí é jibóia. Jibóia, me conta direitinho, diretor. Eu sou que está fazendo esse curso aí. Deve ser que fala de jibóia também. A jibóia aqui, a lingola é o quê, hein? Pequenos animais? Ratos. As coisas assim. Não é jibóia que engole uma pessoa não, né, diretor? É, que engole uma pessoa é aquele outro. Qual que é a outra que engole uma pessoa? Sucurila, Lamonier. Eu vou te soltar um dia... Onde é onde tiver um... Anaconda? Também? Onde é que tem anaconda? Vocês viram isso aonde. Onde é que tem anaconda? Que eu vou soltar o Lamonier lá. Hã? 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 Briga demais. Hã?